Bem vindos a mais um vídeo Não vou ver todas O que é que vai acontecer? Eu vou cortar algumas partes Meu documento E o link que eu vou utilizar Vai ser este primeiro Escrevi aqui no Youtube Bodas de Figaro Le Noche de Figaro As Bodas de Figaro Legendado em português O primeiro é do Tradutore Traditore Tem bastantes views Até tem uma Duração amigável 2 horas e 47 Mas algumas Tem um pouco mais Por isso eu vou ver esta primeira Espero aguentar Vamos já começar Por isto HD Gostei Quero... Umlof Umlof O que é isso? 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 Isto é o gordo. Isto é o gordo. Ih, o da figa. O grito que hoje prendi su lei, finché tu vivi. Ciedi, imponi, prescrivi. Lascia, senhor. Perdi que não prenda este mundo. Tente-me, tu. Digo com o cosa. Chi parla? Oh, Deus. Eh, si, fielfon, non entri. E a que? Tanto fora. Tanto fora. Tanto fora. Tanto fora. Vado a cercar. Qui dietro me parrò. Non vincere a te. Tanti. Vincere a te. Vai, vai, vai. Vai. Ok, isto vai ficar cómico. Já estamos a esconder essa. Ha, ha, ha. Que coroa? Desculpa. O que é este, caixa? Susana. Il Cervi salvi. Apreste acaso veidutu encombe. E conta-te de barbeque. Encombe. Aspetar. Ok. Quem é? Este? Que caixinha? ánc'én. Morum. O perú, é. No. Iniciar. Unidente. A un padre. Eh, o cabrino. O cabrino, O cabrino. O cabrino. O cabrino. O cabrino. O cabrino. O cabrino. Tantas. 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 A gaja está tipo esmaiada e a gaja está tipo pá pá pá, vai me beijá-la. Então, e agora? A sua mulher é a sua mulher. A sua mulher é a sua mulher. A sua mulher é a sua mulher. A gente não está. Ok. Ok. Como é? O quanto é que... O casal, e agora já não? Escalou o figaro. Ele ia conceder o matrimônio mais, E agora? Calma, eu tenho mesmo de pausar, eu não estou percebendo, então eu li que ia conceder o matrimónio Mas aquela figura, esta é a Susana, o gajo é o cão, estava sentado na cadeira Ainda por cima está um bocado surda Bora lá continuar Esqueçam Está a mandar um page É uma pastiche no meu recimento Xerubino E vai já E vai já Está a partir as notas são E anda com a malta de amigas E vai já E vai já Grande Para te suscribas É querubino Estou com muita pena deste personagem Despecionado Vai, vai, vai Vai, vai, vai Go, 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 go E vai, vai, vai E vai, vai, vai E vai, vai É E vai, vai E vai E vai E vai E vai Então ele agora vai fazer o que ele está Na Está a dizer que quando anda está a tirar a mulher dela Tá fora boa, tá fora boa Ele bateu com a chave, não é preciso só tomar atenção à situação Ok, o personagem É o personagem A cara do carobino A cantar A cantar Claramente está em pânico I mean P-p-pânico Esta obra está a valer pelo carobino E por aquele senhor estranho Tem o rabo de cavalo espetado Como não tenho o filhete, não consigo ver os personagens E é segura que vou transformar o carobino Numa mulher Numa mulher Sistema E isso O sangue Não tem nada Calma ai E é E é Damn girl Faste rápido Saquei das roupas um homem Sácaro Eles ficaram enumerados Por causa da canção Ele despe se na boa É para despir? É, e é lá curtir a cena Vê-lo de despir-se Eu quero dizer Ele está a curtir a cena também Calma, ela está a curtir a cena Ela está a curtir a cena Eu quero dizer É isso aí. Toma-me, Toma. Ele está ali, ele vai. Ele vai. Ele vai. Eu gostei. Ele vai. transformaram-me numa mulher ele está curtindo a cena as bodas Mas... O amado está aqui Tem um cara boa Porque é... Bem engraçada Isto aqui deve ter 3 metros É para isto É uma presença em palco Ridiculamente grande Mas eu percebo o personagem Dar a importância Dá-lhe mesmo presença Claro mesmo Ele é da altura do corte do armário Vejam só, é mais alto Susana Susana A esposa do seu A madame Do conte Salta da janela Salta da janela Salta da janela Pela janela Pela janela É Pela janela 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 Para a janela Senhor Fígaro, obrigado, Conde, por confirmar. O Conde agora vai apanhar as altas bonas. O Fígaro, muito ingênuo. Agora ele já percebeu que é um esquema. Vai aluniar com ela. Vai Fígaro! Agora aparece este. A corovina. É um bêbede, é um bêbede. Não se pode acreditar. Escapou. A corovina sobreviveu. Estão a ver. Não precisa de um lençol com os nossos. O Fígaro está a serrara-me essa. Dois. Mas o Conde acredita. Olha lá. Oh meu Deus! Oh, come on! Oh, come on! Chegou a minha amiga, seu cor de bode Oh, oh, oh! Outro personagem! Que é um menorquinha Oh, oh, oh! Calma aí! Calma aí! Oh, oh, oh! O con tá aqui... O con é que manda? O con é que manda? E com isto... Ainda não abrir o contrato Vá, quanto consegues? Com, com, com... Ficou mal... Tudo louco à espera do contrato... Nós já todos loucos da platéia do Dashp E vão-se embora, não lêem o contrato E a madame fica na cadeira Eu estava a reparar agora é que eles não têm microfones Agora nestes outros mais contemporâneos, alguns usam microfones, estes não Está todo se nota, vai cortar só O tá idê-la doidôna, doidôna, todo, todê o doidôna A danada se usa o chaná Bada Loco vai pegar no contrato vai espetá-la no figar, vai espetá-la. Sabe o que é que isto me faz namorar? Eu. Pensar alto. Sou eu a pensar alto. Ele está ali sozinho. Fazer cenários. Minha voz alta para uma politeia. Provavelmente 350, 400 pessoas. Essa é a diferença. Este personagem foi-me cativando. Confesso. Foi-me cativando ao longo da peça. No início. Esta aqui é casar com o figaro. A esposa é um homem que ama. Este é azul. Ou pagas ou casas. E este. Olha aquele. Todo desistente. Todo contra o figaro. Todo contra o figaro. Pouzerai. Pouzerai. Todo para mim. Pouzerai. Não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Amém. É muito bom! Eu não paro de calar. Eu não paro de calar. Eu não tinha dito que este era uma peça tão cómica. É tão sério, não é? O que é que está aqui? Ah, ele está a trama a cena. Como é que é? O drama jogou-se. Especialmente o seu final. Materialização da ideia da igualdade humana, seja qual for a posição social. O que é que está acontecendo com a cara doido? É doido, é doido. É doido. Eu quero dizer que cara os corrompidos. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Oof! Olha como o peço que eu não fiz. Aqui o corno, o corno, muito atual, ah cortou o voto Estamos no finale Precisa para o impacto Continua Ficou que sou Susana 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 está irritada Atenção 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 Canto Atenção O que é que eles ainda conseguem cantar depois de tudo? Exatamente. Eu não conheço, de verdade. Fazer a cena do ciúmpo, enganar o conto. Vai conto, vai conto, vai conto. A tua lição. Agora, tudo para o palco. A tua lição. A tua lição. Aqui está o perdão. Sim. Não. A lição. Aqui está a lição. Estava ouvindo eles a dizerem perdão. Agora também não me ajuda. Quando dá uma viva, aprendeste alguma coisa? Vamos lá. Agora também não me ajuda. 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 Se ali os braços do maestro. Não me ajuda. Estou bem. Não sei, não sei. Aqui é a questão da fraternidade final, portanto é crítica. Não sei, não sei, não sei, não sei. Não sei, não sei. Não sei, não sei. Não sei, não sei. É complicado. Espero que tenham gostado. Eu aguentei. Não sei, não sei. É isso. Fico-me por aqui. Não tenho muito mais a dizer. Espero conseguir editar isto tudo e pôr as partes mais curtas. O vídeo custo, claro. Mesmo assim, provavelmente vai ter bastante tempo com os meus comentários no meio. Mas fiquem à vontade de verem a vocês os Budas de Figueiro, se ainda não o viram. Eu lembro-me já de ter visto isto há muito tempo, tanto que tive bastantes dúvidas ao longo da visualização. Não sei se era assim, senão era. E gostei. Foi bom refer-me. Foi bom refer-me. Muitas Budas para lá. Beijinhos e abraços. Um abraço. Um abraço. De Buda. De Buda. De Buda. De Buda. De Buda. De Buda.